Mário Machado foi condenado a mais de dois anos de prisão efetiva por incitar ao ódio contra mulheres de esquerda. O militante de extrema-direita diz que vai recorrer da sentença. Mário Machado foi condenado a dois anos e dez meses de prisão com pena efetiva por incitamento ao ódio nas redes sociais. Segundo a CIC Notícias, está em causa mensagens publicadas na rede social Twitter em que o militante neonazi apelou à prostituição forçada de mulheres dos partidos de esquerda. Note-se que estas mensagens tinham como alvo, em particular, a dirigente do Movimento Alternativa Socialista Renata Câmara. A sentença foi lida durante a tarde desta terça-feira no Juízo Local Criminal de Lisboa, no Campos de Justiça, após o Ministério Público ter pedido em abril uma pena de prisão efetiva para Mário Machado. Ricardo Paes também está envolvido no processo e foi condenado a uma pena suspensa de um ano e oito meses. A juíza Paula Martins sublinhou que o tribunal considerou aprovados todos os factos imputados a Mário Machado e a Ricardo Paes. Saliente-se que Ricardo Paes foi ainda condenado a um pagamento de 750 euros em benefício da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima no decurso do período dos dois anos de suspensão de pena, sendo que pelo menos 250 euros têm que ser entregues no prazo máximo de seis meses após o trânsito em julgado de sentença. O advogado de ambos os arguidos anunciou o recurso da decisão relativamente à sentença, mas apenas para Mário Machado. José Manuel Castro admitiu pedir ao Tribunal da Relação de Lisboa a absolvição e não apenas a suspensão da pena.